No vídeo de hoje a gente vai jogar mais um capítulo do jogo Fears to Fathom Dessa vez a gente vai jogar o capítulo sozinho em casa Lembrando que esse é aquele jogo que é dividido em vários capítulos Cada capítulo é uma história diferente E cada uma dessas histórias é baseada em fatos reais Então o que a gente tá prestes a jogar aqui hoje Aconteceu com alguém na vida real Ô mas que beleza, é agora que não passa nem Wi-Fi E lembrando que eu já trouxe um capítulo diferente desse jogo Que eu vou deixar na descrição do vídeo caso você queira assistir também 12 de julho Olha, eu nem sei porque eu deveria estar colocando isso no Reddit Até porque todo mundo vai acabar chamando isso de ficção Eu também nem sei por onde começar E me desculpa pela minha falta de capacidade de contar uma história Bom, eu acho que eu vou simplesmente começar do começo Era no meio do verão E meus pais haviam saído durante o final de semana Por causa de uma viagem a trabalho O que significava que eu estaria por conta própria o final de semana todo Ah, é importante eu mencionar que naquela época O meu cronograma de sono tava todo bagunçado Eu simplesmente ia dormir e acordava a hora que eu quisesse Mas eu tinha planejado arrumar esse tal cronograma Ok, nós estamos acordando E pelos gráficos parece que a gente tá acordando no meio de uma sauna Porque tá tudo embaçado Meu Deus, que barulho dos infernos é esse? Desliga esse despertador, pelo amor de Deus Eu acordei de um cochilo Às oito da noite Oh, que delícia Tá anoitecendo Eu estou sozinho em casa Bom, pelo menos o satanás não chegou ainda na rua não Alô, tinhoso Você tá aí na cozinha? Se você roubar o meu hambúrguer eu vou te sentar paulada, viu? Aqui eu tenho uma conversa que eu tô tendo pelo celular com duas pessoas Primeiramente eu tô conversando com a minha mãe Ela tá preocupada de eu estar sozinho em casa Inclusive ela fala que se alguém bater na porta É pra eu poder checar pelas persianas da janela Quem que é primeiro antes de abrir E eu tô todo Qual é mãe? Relaxa, para de ser paranoica Eu sou maduro pra caramba, eu tenho 14 anos E a outra conversa é com o tal de Mason Oliver Que parece ser um amigo meu da escola Mas isso não importa agora Não importa que a gente tenha casa só pra nós, rapaziada Uhul Eu vou muito ser sequestrado Falaram a minha mãe, ela acabou de me mandar 3 mensagens Falando que ela preparou uma lasanha pra mim Que está na geladeira Pô, lasanhona pra comer de janta? Aí você falou, meu parceiro Eu tô varado de fome Então é só a gente descer as escadas Nada demais Não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém aqui não, né? Se tiver um engraçadinho invadindo a minha casa Chinela vai cantar pro seu lado Vamos ver aqui, abrir essa geladeira A persiana... A persiana mexeu? Ah não, graças a Deus É só a mecânica que quando você chega perto dela A persiana levanta Meu Deus, quase que o primeiro cagaço já amei Pô, aí sim, hein? Isso que eu chamo de geladeira da boa Ó, tem até chantilly Você quer saber se uma pessoa é rica? Você olha pra fartura da geladeira dela Mas tá aqui, galera O grande prêmio Lasanhona congelada Vamos colocar ela aqui no fogão Mano, que barulho é esse? Que que é isso? Ah, é o fogão Graças a Deus Jesus amado Tem certeza que essa lasanha tá pronta? Parece que eu queimei ela todinha Mas de boa Comida gostosa tá pronta Vamos vir aqui pra sala E brocar a janta Quanto a gente já assiste a TVzinha? Eu, hein? Parece um boneco do The Sims Beleza Sentar aqui de boa naça E mandar ver na minha lasanha Olha O moleque é brocador Ele vai arrancando Começou as palhaçadas Mano, que barulho bizarro foi esse? Barulho de vidro quebrando É o clipe da TV? É o seu esquisitão Que tá fazendo barulho Tá me assustando? Ah, meu Deus Por que que essa porta tá aberta, velho? Essa porta devia tá aberta Alô? Tem alguém aí? Eu tô com a lasanha fervendo, hein? Eu tacando na sua cabeça Vai ser pelo menos um mês de hospital Será que dá pra tacar a lasanha? Quando minha mãe ver isso A correia vai comer Tá, eu vou fechar essa porta Fingir que nada aconteceu E eu tô começando a achar Que os barulhos são da TV mesmo Então é só a gente ficar aqui de boa Curtindo aí a noite Uma TVzinha que faz uns barulhos Muito esquisitos Eu tô esquentando a lasanha de novo Que eu acho que tacar ela na piscina Não foi uma das melhores ideias, não Quem quer comer lasanha Busuntada de cloro? Então vamos ligar a TV de novo Sentar no sofá Olha como é que esse moleque é guloso Cada mordida que ele dá na lasanha Ele arranca um toloscão Isso aí com certeza é verme na barriga Ó, 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 uma mordida Um toloscão Mano, alguém passou na escada Tinha alguém Cês viram também? Mano, pelo amor de Deus Kevin, bota no replay Tenho certeza, velho Eu tenho certeza Passou um par de pernas na escada, mano Ô meu Deus do céu Eu vou ligar pra polícia Mãe, pai Cês chegaram mais cedo Meu Deus, mano Olha pro breu que tá o quarto deles Ô pai Cê não tá pagando a conta de luz não, caramba Véi, tem alguém dentro dessa casa Tem alguém dentro dessa casa, velho Vou fingir que nada aconteceu Vou voltar pro meu sofá E vou terminar de brocar minha lasanha Porque se for pra morrer Que eu morro de bucho cheio Eu comecei a me sentir muito sonolento Depois de comer toda essa lasanha Sério, sonolento? Mas você acabou de acordar? Esse moleque tem a doença do sono Valeu, a lasanha tá uma delícia Eu não preciso mais disso Brincadeira, galera Vou trazer o pote de lasanha pra pia Que eu não sou um babuíno, não Aí nessa hora O meu amigo Mason Ele me manda duas mensagens Porque a gente tava combinando Da gente se encontrar aqui em casa Aproveitando que meus pais não estavam aqui Só que parece que não vai dar pra ele vir Então ele me convidou pra ir na casa De uma tal de Jéssica Opa, eu topo agora Eu vou dar um fora dessa casa Que o satanás tá aqui dentro Mentira Eu não vou sair dessa casa Eu vou ficar nela E vou ficar deitadinho na minha cama Opa, parece que eu tenho que fazer Um dever de casa Antes de poder dormir Ah, que bom, né? Porque aí pelo menos Esse moleque fica Cinco minutos acordado Meia noite e trinta e oito Ô, minha nossa senhora Meio da madrugada Vai ser agora, galera Vai ser agora Opa, minha mãe mandou mais duas mensagens Não fique acordado Até tarde, crianças É melhor eu não ouvir nada Da senhora Paula dessa vez Senhora Paula? Quem é a senhora Paula? Tomara que ela seja da polícia Que eu tô precisando Uma e dezesseis da manhã Aí eu levanto Porque aparentemente Eu tô com sede Ah, não, velho Você tá de brincadeira Que eu vou ter que ir lá embaixo Buscar água Ô, moleque Pelo amor de Deus Você não aguenta ficar com sede Até amanhã, não? Ô, o brilho Que tá lá fora, bicho Tem um estranho dentro de sua casa Dá pra eu ligar a luz? Ah, você tá brincando Que não dá pra ligar a luz? Esse interruptor tá fazendo o que que é? Enfeite? Um JPEG, safado? Ah, mano Olha o breu que tá nessa casa, mano Satanás Você tá aí, Satanás Mano, desce essa escada Correndo, pelo amor de Deus A água deve tá na geladeira Ô, pecinha Desgracinho Eu não faço isso, não Bichinha tem vida própria Tá na geladeira Pega a água Bebe a água Ah, mano Você tá brincando comigo Que essa porta tá aberta De novo Ah, não, velho É só um vidro Graças a Deus Pronto Bebi a água toda Agora é só voltar pro meu quarto, né? Ah, minha nossa senhora Vai acontecer alguma coisa agora, não vai? Eu tô sentindo, mano Ai, meu Deus Corre Fechar a porta Tá, ok Tem alguém aqui dentro do meu quarto Aparentemente não Minha mãe me mandou uma mensagem Miles Quem que tá na porta? Você tá aí? Que? Como assim? Ah, minha nossa senhora Olha pra essa imagem, galera Tem um cara na porta da minha casa Ô, mãe Ao invés de você ficar mandando foto Achando que eu sou um Instagram de forma humana Por que você não liga pra polícia, pombas? Ladrão desgracinho Eu tô Eu tenho uma garrafa de plástico Não tenho medo de tacar na sua cabeça, não Deixa eu abrir a persiana, galera Vamos abrir a persiana Mano, tem um cara ali mesmo Dá pra ver ele, velho É um calvo Ah, mano Eu não vou ter medo de calvo Pelo amor de Deus Ó, amigão Tem... Mas cadê ele? Ó, que cara sumiu Ai Eu mereci essa, né? Eu... Ai, o calvo me pegou A melhor parte de ter que começar esse jogo todo de novo É poder comer essa lasanha também de novo Rapaziada Eu vou comer a lasanha de frente pra escada Ó, presta atenção, hein Um pedaço Dois pedaços Ó lá, ó lá, ó Passando lá Cês viram? Ah, safadão Eu vou te pegar Assim que eu terminar de comer essa lasanha Pô, será que essa casa não tem um banheiro, não? Pô, eu mandei duas lasanhas inteiras Eu preciso dar uma cagadola Olha lá, galera Ó o calvão ali Eu tô te vendo, seus gracentos A minha mãe me mandou mais algumas mensagens Ela falou que a tal de Paula Que mandou essa foto pra ela Então, pela foto, provavelmente essa Paula é a minha vizinha Parece que esse cara tava rastejando pelas janelas da nossa casa E que eles tão nesse exato momento ligando pra polícia Graças a Deus, mãe Finalmente você tá fazendo alguma coisa e presta Ela fala pra eu trancar todas as portas da casa E eu me esconder dentro do meu quarto E não abrir a porta Não importa o que ele faça Então não vão abrir essa porta Mas também não tem jeito de trancar ela E como eu trancar as portas? Eu não tô vendo nenhum pau na minha frente Ah, velho, não tá me dando a opção de trancar a porta? Eu que não vou arriscar Oh, oh O homem sumiu, galera Ah, meu Deus do céu, velho Onde é que ele tá? Ele tá dentro dessa casa, não tá? Pelo amor de Deus Corre pra dentro do quarto Corre pra dentro do quarto E agora, mano, o que eu faço? O que eu faço? Fechar a porta Eu posso esconder debaixo da cama Ah, meu Deus, ele vai aparecer? Será que ele vai aparecer? Ele tocou a campainha Ah, meu Deus do céu Não atende, né? Não atende Eu sou muito idiota Eu sou muito idiota Eu tô saindo debaixo da cama Eu sou louco Mano, tá dando barulho Que isso? Minha nossa senhora Moça Moça Ah, velho Eu não sabia que isso ia acontecer Eu tava na cara Mas é, eu sou idiota mesmo assim Maluco do céu Tô indo pra minha terceira lasanha Eu não aguento mais Ô, Calvo Dá o fora daqui Tem pão, vai, não? Vamos voltar pro quarto, galera Vamos voltar pro quarto Correndo Fecha a porta E esconde debaixo da cama Dessa vez Não sai debaixo dela, seu tapado A qualquer momento agora A campainha vai tocar Eu escutei um barulho, velho De alguma coisa quebrando Será que foi uma janela Que o cara quebrou pra entrar? Campainha tocou também Campainha tocou Minha mãe mandou uma mensagem Você tá me ouvindo? É a Paula na porta A mamãe sente muito Vai ficar tudo bem Vai ficar nada O homem vai vir aqui me matar Dentro do meu quarto E o que que eu faço, mano? Eu permaneço debaixo da cama? Minha mãe falou pra eu ficar escondida A gente sempre deve ouvir a nossa mãe Mas se eu tentar abrir essa porta O cara vai me pegar Ele tá ali, não tá? Ele vai me pegar Calma Calma Ah, mano Ele vai me pegar, bicho Volta, volta Opa Escuta o barulho Barulho de sirene A polícia chegou Realmente eu só tinha que ficar Debaixo da cama Ah, graças a Deus A polícia chegou, velho É seguro sai agora? O homem tá aqui, gente Aparentemente não Ah, velho A janela aberta Foi por aqui que ele entrou Ele quebrou a janela Mas e aí? Ele foi pego? Ó Eu espero que sim, né? Porque senão ele daqui a uma hora Tá de novo aqui em casa Querendo me matar E aí quando a polícia chega, galera Eu finalmente posso abrir A porta de entrada da minha casa E aí eu me deparo Com a tal da Paula Que é minha vizinha Ah, moço Graças a Deus Você apareceu Quase que eu vou De arrasta pra cima E esse foi Mais um capítulo Do jogo Fears to Fathom E de novo É muito importante lembrar Tudo que vocês acabaram de ver Aconteceu com uma pessoa Na vida real Na verdade Tudo que a gente jogou É exatamente O relato da pessoa Que passou por isso Na vida real E a boa notícia É que a gente ainda tem Mais um episódio Pra poder jogar Que foi lançado Que é A Casa Carson Caso vocês queiram Que eu jogue Esse novo capítulo Deixa bastante like Nesse vídeo E não se esqueça De assistir ao outro capítulo Que eu também já lancei Aqui no canal Agora vocês não dão licença Eu vou ali Porque eu tô com fome Eu quero encher o pandu de lasanha Falou, galera Tchau pra vocês Tchau pra vocês Tchau pra vocês Tchau pra vocês